Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Então a gente está se perguntando que porra de Pokémon é aquele que me atacou E que finalmente chegamos no setor sul Será que então finalmente não no X-Star esse jogo? Não tem muito tempo não, amigo Ei, Kid Ah, card metal, porra, não sabia que era Então, é... Levei uma puta de uma surra Numa batalha de cartinha Me fudi Mas, pelo menos, batalha de cartinha não mata E tem uma parada maneira Aqui perto Ih, agora eu te lembrei, né? Eu tô no fudido Ah, eu tô muito na merda Acho que ele mata essa porra Não, que isso? Defende Não, defendeu não É a primeira batalha no setor sul e já tô levando pau O que foi aquilo? Ah, aquilo foi um Critical Critical mesmo Mano Maneiro Pareceu que tinha sugado vidro dele Mas, enfim, falando em vida No guilmão Também É, com uma monta de boa então... Deu boa sorte. Ah... É, a spa nem precisava muito. Que olha só, aqui... Aqui tem uma... Como não é essa parada? Um hotelzinho pra... Aí aqui dá pra escalar, então... Pô, aqui é um lugar muito bom pra... Pra upar. E aqui são um Pokémon... São um Digimon diferente. Ai... Se você dar uma vai ser difícil. Pô, pra upar tá bom. Caralho... Sofrido. Vamos ver se porrada normal... É melhor. Caralho... É pior ainda. Boa garoto. Não... Fiquei errado. Um cagado. Um cagado. Hum... 58 XP. Que coisa que... Que coisa que tem que ter... 지... Então basicamente é isso mesmo tipo... Tô até pensando em um par um pouco aqui, mas acho que é melhor mostrar o lugar mais. Depois, depois... Ah, é 32... Bitcoins... Pra dormir aqui Lugar caro né Eu vou salvar então Prontinho Vida anotado MP anotado Todo mundo descansado Jogo salvo Ai mano Tô pensando até em tirar o Batemun da frente Que aqui tá meio complicado Pra ele Mas também se ele não tá Agora vai Vai dar muito prejuízo depois Tem que duvidar também Que ele pode recarregar né Então E é um grande motivo Pra deixar ele bem forte Porque ele vai recarregar mais forte Todo mundo então É melhor Sempre bom ter um healer Você Ah Aí eles vão ter um fantasma ali Aí fica mandando você meter o pé Tá E pra esse lado Caceta Ah Meio confusão Por favor Não fica confuso Dança! Boa! O que vocês viram? Então basicamente isso. Alguma dessas opções vai dar em atacar. Só que... é. A grande chance é de você errar as coisas e não conseguir atacar a pessoa. Confessar. Eu que estou dando muita cagada. Porra, finalmente acabou essa música escrota. E aí com a avó A avó A avó A avó A avó A avó E a avó A avó Não sei se eu consigo vencer esse bicho, não. Talvez só com muita paciência e vai em Deus. O que eu fiz na minha vida? Dá um golpe nele que a coisa troca usando o negócio lá. Ah, o item que eu botei nele... Ah, caceta mano, vai dar merda! Caceta mano, vai dar merda! Ah! Uh! Consegui fugir muito, muito no pouquinho. Caralho! O que eu to fazendo aqui? Ai não! Ah! É por aqui isso! Sai dai! Caralho! O bicho é muito forte meu! Eu achei que eu... Caraca! Achei que eu ia morrer! Caralho! Pô, então... Eu só terminar essa tour por aqui... Que eu vou tentar... Tentar botar todo mundo pelo menos level 15, tá ligado? Que aí no próximo vídeo já... Já fica mais tranquilo. Eu to quase trocando pelo Killbimon... Pra poder... Aprender ataque de raio e de gelo com ele. Eu vou fazer isso futuramente. Eu acho que a próxima coisa que eu vou fazer é... Eu quero deixar ele level 99. Só vou trocar a... A evolução quando tiver level 99. Porque tem várias paradas que tipo... Tem vários requisitos... Tem vários requisitos pra... O que é isso? Tem uma só... Ah é! Aqui é o lugar onde você consegue a parada pro Submarine Mall. Mas isso... Bem mais pra frente. Basicamente só tem isso aqui. Então tipo, pra lá, né? Onde eu fui era o cemitério. Quase o meu cemitério, né? Ahn... Pô, sinceramente... Esse lugar é isso aí mesmo. Então tipo... É, esse vídeo vai ser curto. Porque... A única coisa que eu tenho... Ahn... Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou... Eu vou modificar o meu baralho. Assim que terminar essa batalha. Tô achando que vai acontecer alguma coisa do level 35. Pasta de cartões. Editar... Editar... Basta... Basta um... Editar... Cara... Apertar... Não... Aí... Agora aparece lá... Comforte ou com merda. Pô... Isso aí eu vou trocar... Pô... O negócio tá personando... O R1... Caralho... Pô... Guilmão... Caralho... Eu só tenho parada merda. Ah... Isso aqui é bom, hein? Pô... Bota... Substitui isso pelo meu Summon... Não tem mais... Summon não? Bota a Protect Armor então... F***... Isso aí é bom pra certos... Caras... Isso aqui é uma merda... Pelo amor de deus... Logurumun vou deixar... A quantidade mesmo... Logurumun não... Logurumun é sacanagem... Eu vou botar... Trerrer na mão... F***... Pô... O que que isso aqui tá fazendo aqui? Botar o... Momo... Uh... É... O arrasto é uma merda mesmo... Pô... Pô... Guilmão... Então... É isso... Agora meu baralho não tá tão zoado... Então eu vou finalizar o vídeo por aqui... Até o próximo vídeo... É nóis... Tchau...